E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Tá tranquilo irmão, tá ligado que eu vou te falar que agora não é só com o fundo do cabaço. Você até falou, mas você tá ligado que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço. Falou que já me pôs no fundo do poço, esse é o esforço, tira meu espaço. Eu já tava, você chegou atrasado e no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo. Já tava, já tava, já tava, sabe que você é freguês. Tô rabava roubo, jaguejando comigo de novo, acho que não aprendeu nada da primeira vez. Já tá ligado, eu quero o meu povo, porque eu quero te matar. Mas no fundo do poço não abre minha bala, porque eu já nasci lá. Passou a hora eu vou jaguejar quantas vezes for necessária, quantas vezes são necessárias. Pra mim nunca mais jaguejar, não vai ser contra você. Conta qualquer um que tiver na minha frente, eu tenho muito pra ensinar. Muda pra entender, eu errei de novo, você falou do erro de novo. Vamo ver, eu deixei a minha na boca pra explodir, se você pisar leão e foda todo esse jogo. Com certeza o jogo viu, você se fudeu. Igual eu disse na última vez, é que quem não pode errar sou eu. Só que eu falei que eu não tô no jogo, por isso que eu não tô no tabuleiro. Prado, você vai perder, se eu te ver, porque eu que decidi os três sete erros. Tá igual, eu não te bater, eu sem vontade, o prado já tá no caminho. Com certeza você nunca vai arrumar nada, porque eu vindo te batir, eu tô sozinho. Sabe tudo aqui, você já tá perdendo? Tá ligado tudo aqui, eu sigo o meu caminho. Eu tenho erros pra compensar, por isso eu tenho que aceitar. Eu sou muito melhor que esteve em ti. Eu sou muito melhor que o meu caminho, só que de verdade hoje eu mato meu parceiro. Eu tenho boca pra calar, eu tenho boca pra calar e eu que vou calar primeiro. Demorou parceiro, tá ligado que eu sou da rua? Você tem boca pra calar, então como uma atitude, primeira coisa a fazer, você tem que calar a sua. Vem, eu badei em você, de uma coisa eu sei. Falou que era o dono do medo, joga o jogo valendo o game. Que hoje eu deixo vocês em sua gameplay. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixe nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sula HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Uh, 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 yeah, yeah, S.O.K. Sete vai além, toda batida. Sabe não é normal porque eu sou guerreiro. Mas eu sou parceiro, você fala do seu estilo. Eu te picoto e corto igualzinho a sorteiro. Ei, só que o meu pai tá ligado, faz o freestyle e você não vai ganhar. Só que sua carne não é valiosa, minha carne vai, vai no que uma picanha. E quando o churrasco você tá ligado, manda que eu faço freestyle e que você é freguês. Se cortar a sua língua, o churrasco, com certeza, é pro mês inteiro. Ei, mano, você não é guerreiro. Faça o freestyle que eu sou verdadeiro. Tô te enchendo de punch pra você ter ideia o que é o flow verdadeiro. Ei, mano, você tá ligado pra ter de verdade que você é iniciante. Olha o brinquedo, só quero amante, ensinando você não tem diabante. Só que você tá ligado, faça o freestyle, mano, já mando aqui. Hoje meus olhos são de tromalina e hoje minha vitória igualzinho Rubi. Uh, 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 yeah, yeah. Tá falando de flow comigo agora, mano, tá ligado que você vai morrer? Pode falar de flor, vou ensinar coisa a você Você é montanha, calma seu moleque O que é uma montanha? No mal, não é do trepe Tá ligado, calma, tá ligado Vou falar de novo, tá ligado, tá ligado Vou falar de novo, tá ligado, tá ligado Minha carne não vale nada, carne preta é mais barata O meu passo você não vai pegar Vou fazer isso aqui, mas eu vim só pra te matar Quebra meu espelho, você é tão ruim O que é o espelho? Fala isso, espelha em mim Tenta fazer isso, não vai dar aqui pra você O que é isso, eu faço, mano, isso que é RAP Mano, calma lá, chego agora, MC Flow verdadeiro, desde 2018 fazendo isso aqui No lado de você falou que sua bloca dispara Um tiro por minuto, o que seria isso mais ou menos? Seria bem um tiro em 30 segundos Que você teve pra você me atacar Tá vendo só que você marca touca É meio tiro de meia bala De meia palavra, MC meia força O MC meia força que ganha hoje você é tipo aliado Já que cê tá bando que sua palavra é sua atitude Não vejo sua bando que seu poeta calado Sobe, cante, bota, vigo, eva, salha, tchau, pia Uma hora eu vou posto um freestyle Em 30 minutos num pião da neite sozinha Eu tenho pra conhecer menos quanto você é ridículo Eu ganhei de você, olha gente, foi meu maior título Você vai escutar tudo Eu não sou um poeta calado Livro da mente, não cria do mundo Cria do mundo, deixa eu te falar Meu amigo, não me interessa Acho que esse pedido na batalha É cessão, mas fica de conversa Tô te falando, sabe que agora não me interessa Só profecia, virou promessa Falso promessa, falso profeta Eu sou o meu profeta, muito pelo contrário ao meu irmão Sou o último profeta do último livro que trouxe a anunciação Vocês lembram do Apocalipse? Tem outra tradução É a primeira vez que o profeta vai matar a revelação Será que vai matar? Olha, passou a noite do Apocalipse É quem foi com o Exo E salva o anjo do seu eclipse O Apocalipse, sabe que agora ele se tá mostrando Ele falou que o profeta do século Me desculpa, sou a queda do ano Eu não falo que o profeta do século Adoro falar lá na minha boca Tá vendo como você falar muito? Na real, você é o Soca Porque você é o Apocalipse É o Cavaleiro da Morte Chupa com o pão primeiro Cadê os seus dez mandamentos do hip-hop? Pica pra vocês Sabem, é não é descaso Eu sou do interior E cavaleiro sempre anda de cavalo E sabe que eu tô batendo nesse beat agora Nunca que eu faço freio E pode avisar pra esses caras da capital Que minha charrete tá sem freio Uauuuu Uauuuu Onde trap não se prepara Sabe ando de onde dispara Você é peinada por gole Faz o gole É que nem prova de bala Quem tá falando que vai ser campeão Ai carai, isso só tem fala Não fude, é 2x0 Hoje com o Johnny é só de um Lala Vai rolar pra bola Sabe que eu não choro Já acabo contigo Meu cofei fodido Cheio de espinha Cê não é meu amigo Tá olhando pro chão Não pode olhar Olha pro chão Pode encarar Continua olhando pro chão Tu vai pra lá Uauuuu Na verdade mano Com certeza você nem encaixou Aqui na batida Tudo bem se eu falo no chão Tu vai ser a primeira vez Faz a barba no chão Eu vou subir na minha vida Isso aí é normal É um ciclo Você não pode se acomodar Por isso que eu já caí Já subi É questão mano De estar meu lugar Uauuuu Tudo bem meu mano Você falou muita merda Tá ligado que aqui você é fraude Eu não vou perder de 2x0 Sou a ponto lutador E a luta nunca acaba em 2x0 Você tá ligado que você é fraude Você sabe que eu dito paude Mas aqui o problema meu mano É que eu vou ganhar E vai ser por nocaute Tipo um KOT É feio Eu quis coitar minha vez Mas é 4x0 Feliz Mas cê sabe Que eu posso também tem Mas você rimou cinco versos Pelo visto que não sabe botar Pelo visto pra quase notar o tiado Calma aí que você já já vai bombar Você é o Apolo Então pode crer Meu mano tá coletando a prova de bala É Apolo Hoje cê vai pra bala É Apolo Hoje cê vai pra bala Carreira solo Nesse mic Pra matar o mala Tudo bem Né meu mano Nessa improvisação Charlie do bloco Sabota do clube Hoje eu te mato Sem parar do canão Paro lá Pega o canão Não Não paro no capão Redondo Fuma no húmus Cria Dando rolê Cê não tá animado Né minha correria E deixa com o seu ombro Você falou de bala Você tá de gracinha Maluque Hoje cê vai dentro da mochilinha Tudo bem Tudo bem Vamos aí Que o que me importa Tudo bem Essa rima até foi boa Não deu pra entender O Apolo não tá à toa E ele vai responder Cê falou da mochilinha Aqui eu vou debater Até essa mochila Tem mais bagagem que você Quer ser um tubarão Mas nem cima você não navega Mano cê é feio ou não praga Essas ideias agora Não te pegue no flaga Porque se aplaude não passa Só tá tranquilo e calmo Né em casa Jogo tem que ser com raça Bota sua cara Quem é na refém É nóis sabe Mas nóis arrebaixa Vamo montar mais as rimas Eles querem curtir o clima Já sabem fazer o show Nem não se move pra cima Eu te derrubo na chuva de cou Desse jeito eu não tenho Mas mostro meu desempenho A vida não é desenho Ai meu parceiro Cheio dando 100% Que são pra mais Você que é 100% E como você vai ver Mano namorado Vai se foder Vai me deixar no chão É o deitado Tô rindo Mais do mais que você Vai me deixar no chão A luz da praia tentar Vai ligar do que não falar Agora você sabe meu mano Eu vou te exterminar Você sabe meu mano Que eu acabo contigo Então vem bota o peito pra bala Eu cheguei devagar No primeiro que foi Meu quinto que é Eu te lala Mas tem mais que eu Que eu acabo contigo meu mano Nós não vai parar as ideias Que a data vai na cara Das tudo é Tá pela sua cara Eu vou voar o peor na plateia Foi boa intenção Mas você vacilou Claro de novo Você deita no chão Lá foi o melhor momento Que você rimou Por enquanto Que eu já vi Que todos os versos Você só foi o José Você pega a mojinha Você pega a mojinha Você se vê Aí mano Você treta no mano Que eu sigo Tranquilo Agora acelerando Sabe que a certeza Eu sou o creme Só deita no chão Pra ver se você acertou Ponte de manho também Ponte de manho também Que você é uma fraude Ponte de manho Ponte de manho Ponte de manho primeiro Senão é ter esse ser o round Mano, para de meter o louco Você não ganhou Porque eu não devoção Seu esforço Se eu deitar no chão Com certeza eu manda rima Se eles dão pra cima Eu trouxe o seu pescoço Mas não é sobre isso aí Não adianta nada Porque você é a bela Do seu teatro Eu passo perto O bagulho é raro Você deitou no chão Pra mandar rima Mas você tá ligado Que eu acabo contigo A mano Já te pula bem no bolso Porque eu sou fabuloso Você vai dar o carro Mas você sabe, meu mano Que você é um escroto É um fico Que tá dentro do meu mano Sabe que não tá apanhado Vai lancer meu pescoço Eu tô perdendo pra ele Rotando Você sabe que eu sou o Johnny Batei que fechou comigo Mas não é sujeito homem O cabelo tem duas cores Uma é sua cor Outra é a cor do Johnny Seu cabelo tem duas cores Seu cabelo tá dividido Seu cabelo tá igual A sua mente no bagulho Seu cabelo tá em conflito Então escolhe uma Que você já verdadeiro Ou você é Ou você não é fristalheiro Você é só metade negro Mas se fudeu Que você bateu com o negro Por inteiro Você falou que eu sou grande Você é preto Não tô entendendo agora Meu irmão Até porque isso daqui É batalha de rima Eu sou negro De pele clara Isso daqui é tom sobre tom Se você não gostou Então expõe mais um pouco Sem sinistro Que não venha de vitivismo Botão de emergência Eu sou nós negão Não, não, não Vai pra casa e venha Colorismo Você vai entender Do que eu tô falando Meu mano Por isso eu sigo Insano e eu tô sangue adernado Sem falar de cor Falando de amor Você não entendeu Que hoje eu ouço Vou igual com cor Eu não estudei mesmo Eu não estudei mesmo Bagulho de tom sobre tom Esse bagulho aí Sem juízo Eu não tive tempo Pra ficar ensinando cor Aprendendo cor Eu fiz improviso Porque você sabe Mano que nessa base Eu chego tranquilo E já de riso Eu não estudei bagulho De tom sobre tom Eu não estudei Sobre ser preto Até porque eu vivo isso Exatamente Eu também vivo isso Mas tive que estudar Te de falar Pra não chegar E falar merda Por isso que você Abriu sua boca Não teve dimas concisas Fui com argumentação Agora eu te acerta Você fala que E um é preto E o outro é branco Eu te desbanco Você não entende Agora e não depois Mas ó Quando nós entra dentro Do mercado E olha pra trás O segurança tá seguindo Nós dois É você que pensa Meu mano eu sou o cria Se tá te seguindo É porque tu tá na minha companhia Mano sabe que eu não sou bandido Pelo amor de Deus Parceiro Tem paz de branco Passou batido E o que você acha Que eu vou dizer Você não entende Que por isso de titular Você vai virar banco É foda mesmo né Com os pretos Eu não tô na loucura E com os brancos Eles falam muito mesmo Mas nós Você não é branco Também você não é preto Mas não vou ficar discutindo Sobre isso Quem é branco Que é preto Eu vim pra mandar rima Meu mano é que é visão Não quero saber da sua vida Eu sei da minha situação Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 Ou até um Top 15 MCs Que você mais gosta De assistir aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou rima Sou o HDK